Olá pessoal, tudo bem? Começando o nosso boletim de notícias de hoje com os destaques que separamos para você nesta quarta-feira, 24 de agosto de 2022. Vamos conferir então? Começamos falando dos seis meses de ataques russos na Ucrânia. Na catequese de hoje, Papa Francisco apelou mais uma vez pelo fim da guerra, alertando para o perigo de uma tragédia maior. Os 180 dias de guerra são completados no aniversário de 31 anos de independência da Ucrânia. E nesta data tão marcante, o Papa Francisco pede medidas concretas para acabar com o conflito e evitar até mesmo um desastre nuclear. Espero que sejam tomadas medidas concretas para por fim a guerra e evitar o risco de um desastre nuclear em Zaporizhia. O pontífice também lembrou com preocupação das crianças dos dois países que sofrem com o terror dos combates. Penso nas crianças, nos muitos mortos e depois nos muitos refugiados que há tantos aqui. Tantos feridos, tantas crianças ucranianas ou russas que ficaram órfãos. Ser órfão não tem nacionalidade. Eles perderam o pai ou a mãe, sejam eles russos ou ucranianos. No final da audiência, o pontífice foi enfático ao dizer que as pessoas que comercializam e lucram com a guerra são delinquentes que matam a humanidade. Da redação, Marcelo Tel para o Boletim de Notícias. E a preocupação do Santo Padre com as crianças ucranianas tem números concretos nesses 180 dias de ataques russos ao país. Quase mil crianças foram afetadas diretamente com os bombardeios. Na cabeça de uma criança, é claro, não dá para deletar os traumas de uma guerra. Um deles é causado quando elas são deslocadas para países vizinhos e correm riscos significativos de serem separadas dos pais. Mais de 200 mil já viveram esse drama nos últimos meses. Pior ainda é quando a crueldade da guerra tem pequenas vidas ceifadas. 942 crianças foram mortas ou ficaram gravemente feridas desde que os ataques à Ucrânia começaram. E esses números são só os que as Nações Unidas puderam verificar. A direção da Unicef acredita que a realidade é ainda muito maior e mais traumatizante. Ainda segundo a Unicef, 16% das crianças que morreram em seis meses de guerra tinham menos de cinco anos. De Cachoeira Paulista, Emerson Tessigni para o Boletim de Notícias. No Paquistão, os alagamentos importantes para a plantação e represas do subcontinente indiano também provocam uma onda de destruição. O Paquistão, a maior cidade do Paquistão, declarou emergência climática. As fortes chuvas, que devem durar até setembro, trouxeram muitos transtornos. O Paquistão ocupa o oitavo lugar na lista de países mais vulneráveis ao clima extremo, feita pela ONG ambientalista Jermiwath. O assunto agora é a economia. É que uma prévia da inflação oficial do país apresentou uma queda surpreendente. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 15, teve redução de 0,73% em agosto, após alta de 0,13% no mês anterior. Segundo o IBGE, é a menor taxa da série histórica iniciada em novembro de 1991 e foi a redução dos combustíveis que gerou deflação no grupo dos transportes com a maior baixa do mês. E antes de encerrar, vamos falar um pouco mais da Catequese do Papa Francisco desta quarta-feira. O tema refletido foi as dores da criação, a história da criatura com o mistério da gestação. O Papa Francisco recordou a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, celebrada há poucos dias e usou a imagem da Virgem que subiu ao céu para concluir o ciclo da Catequese sobre a Velhice. O pontífice afirmou que a teologia sempre refletiu sobre a relação da Assunção, como a morte, que o dogma não define. Disse ser importante a relação deste mistério com a ressurreição do filho, por abrir todos os caminhos da geração à vida. O Senhor ressuscitado é aquele que ressuscitou primeiro. Está em primeiro lugar, depois iremos nós. O nosso destino é ressurgir, frisou o Santo Padre. Outras informações às 15h para as 7h da noite no Canção Nova Notícias, jornalismo Canção Nova a serviço da vida e da esperança. Ótima tarde para você. E aí